Sorteio de 50 dólares no CSGO.net com o Chorinho Invertido, usando o cupom SORTE. 3, 2, 1... 3, 2, 1... Foi! E o vencedor de 50 dólares no CSGO.net com o Chorinho Invertido é o GZKNPD. Até o momento, 2 depósitos na conta de inscritos, 2 profites lindos. Agora vamos em busca do HAT TRICK de profite. Vamos depositar aqui o Chorinho Invertido, então. O Chorinho Invertido será de 30 dólares. Deu merda, a gente deposita 50. Deu bom GGWP. 30 dólares usando o cupom SORTE. Cupom SORTE que dá 40% de bônus, faz 30 virar 42. Fé. Seu pagamento foi feito com sucesso. 42 dólares. A gente depositou 30, entrou 42 por causa do cupom SORTE. Deixa eu ver o que ele já tem no inventário dele, clã. Ele não tem skin, tá? Então vamos pegar a faca. 130. Vamos tentar pegar uma faquinha pra ele, velho. O que vocês acham? Uma Gut Doppler? Vamos na Gut Doppler? 21%? Então vamos, velho. 5, 4, 3, 2, 1. Por favor, CSGO.net. Deu merda, velho. Deu merda, deu merda. Vamos ver aonde foi. A gente precisava de 30%, tá? Mano, eu percebi aqui que ele queria uma baioneta. Ele já depositou anteriormente querendo essa baioneta. Ou a Survival, Casey Hardened. Vou depositar aqui os outros 50 dólares. Agora é o depósito padrão. Vou depositar os 50 dólares aqui pra ele. E vou tentar pegar ou a baioneta ou a Survival. E quem vai decidir o que a gente vai tentar pegar é o chat. Casey Hardened ou baioneta pro inscrito? O que vocês acham que é melhor a gente correr atrás? Claro, usando o cupom SORTE. Baioneta, baioneta, Casey Hardened. Vamos fazer uma brincadeira? CSGO.net vai escolher o que o inscrito tá merecendo. Vai ser 3 tiros na baioneta, 3 tiros na Casey Hardened. 3 tiros na baioneta, 3 tiros na Casey Hardened com a mesma porcentagem. Até acabar o saldo. E se Deus quiser, com uma faquinha, irmão. A baioneta mais barata é 192. A gente vai dar 3 tiros de 2% nela. De fé. 1. 1. Agora a gente vai dar 3 tiros na Survival. 1. Ah, 3. Agora a gente vai dar 3 tiros na baioneta. 1. E agora a Survival. 1. Ah, 3. Nossa, velho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só vou ver os últimos 6. 1. Velho, se a gente tivesse colocado 3% aqui ao invés de aqui, teria vindo. Puta que pariu. Clã, eu já depositei 80 dólares, né? Vou completar aqui 100 dólares na conta desse inscrito, usando o consorte. Mais 20 dólares, a gente vai dar um tiro. Eu acho que na Survival, porque é mais barata. Caralho. 12%. 20 dólares vira 150. É em Deus, né, mano? Que merda, é. Nossa, longe pra caralho. F, mano. Não batemos o hat-trick, velho. Velho, foda-se. Só mais uma tentativa aqui na conta dele. Só porque eu tô feliz hoje, velho. Só mais uma. Agora é a última. Ele queria essa daqui. 30%. Agora a dúvida é. Devemos jogar baixinho, baixinho, baixinho ou já vamos direto nela? Vou esquipar uma, velho. Esquipei uma, velho. Isso. Esquipamos o head, velho. É agora, velho. Vou na fé, mano. Fé. Aí, porra! Vamos, caralho! Vamos! Vamos! Pode, mano. Depositamos 150 dólares na conta do inscrito. Saímos com os mesmos 150. O importante é não perdermos o nosso hat-trick. Não perdemos o nosso hat-trick porque foi 2,90 de profit. 2,90 de profit é profit de qualquer jeito. Profit é profit. Estamos no hat-trick de profit. Três profits na conta de três inscritos em sequência. Esqueça tudo, irmão. Esqueça tudo. Ah, e esse inscrito aqui também, né, velho? Eu depositei pra ele aqui usando o cupom sorte, né? Ah, ele já tinha depositado uma vez aqui, ó, no dia 3 de janeiro. Ele tinha depositado 4 dólares usando o cupom sorte, tá vendo, ó? Sempre usando o cupom sorte ele aqui. Ele provavelmente é um inscrito fiel aí. Fico muito feliz de ter conseguido fazer esse profit na conta dele. Eu depositei pra ele 30 mais 20, 50. Com mais 50, 100. Com mais 50, 150. E ele tinha depositado 4 dólares. Ou seja, 154 dólares depositados na conta dele já. Ele depositou no mês de janeiro. Eu depositei pra ele também no mês de janeiro. Então ele vai poder participar do sorteio mensal do mês de janeiro. O sorteio mensal do mês de janeiro são 7 facas Dopplers mais 7 luvas azuis. Valor aproximado 43 mil reais. Butterfly Doppler, M9 Doppler, Talon Doppler, Baioneta Doppler, Luvinha Sinistra, Handwraps, Barraveira de Cobalt, Blue Skulls, sei lá como é que é o nome dessa porra. Cobalt Skulls. Cobalt Skulls. Então, além do Profit aqui na conta dele, a gente ainda deu a chance aí dele ganhar o sorteio mensal pra quem deposita no CSConet usando o ComSorte. Ou seja, ele vai ter 154 chances de ganhar esse sorteio. Porque cada dólar depositado é uma chance. Lembrando, são 14 vencedores diferentes. Chegou a faquinha dele. Ela veio bem desgastada. Ela vale 840 reais. 160 dólares. A gente depositou 150. Saímos 10 dólares a mais do que depositamos. Não foi um Profit tão absurdo como a gente costuma ter aqui. Mas, pelo menos, conseguimos cortar o head. O inscrito saiu com certeza muito feliz. Vamos ver essa faquinha dentro do jogo. Ó. Ó. Ó, mano. Tá bonita essa faca, hein? Playside, ponta azul, tela inteira dourada. E backside, full douradona, velho. Full douradona com um pouco de azul em cima e um pouco de... É uma faca 80% gold e 20% blue, clã? Com certeza ele tá muito feliz, velho. Com certeza ele tá muito feliz. Ó aqui ele. Nice, saulão. Esqueça, mano. Que felicidade demais. Top demais. Top, top, top. Obrigado, galera. Tamo junto. Valeu, galera. Depositei 10 dólares também. Cê é louco, cê é louco. Top, god. Cê acha que o menino tá feliz? Cê acha que o menino tá feliz? Tá nada, povo. E aqui um outro inscrito, profitou também, falou que 9 dólares virou sem que lavar e pedrada. Deixa eu ver. Aqui, ó. 9 dólares virou uma faca. Tá aqui, velho. 9,50 virou uma Gucci de 90 dólares. Acabou de depositar, profitou. Foi eu. Foi o Will da Revoada. Eu quero inspecionar essa faquinha dele dentro do jogo, velho. Agora eu fiquei curioso. Caulão, abri a Sahar Show e veio a carambite de 630 dólares. Caralho, velho. Cês tão muito profiteiro, mano. Ó, Clã, vamos ver a faquinha do inscrito aqui, então. 3, 2, 1. É exatamente essa faca, guys. Se falar que não tá linda, mentiu infinito, velho. Se falar que não tá... No! E esse dourado no backside? Caralho! E esse douradão no backside, irmão? Isso aqui tá muito gold. Velho, na moral, essa faca inteira tá muito gold. O backside tá 80% dourado, né? Vamos colocar 20% azul aquela ponta. 80% dourado no backside, 20% azul a ponta. E o backside gold de E1. Isso aqui é inquestionável, velho. É louco, irmão. Que faca absurda. É difícil achar uma Casey Harned tão linda no backside quanto no backside. Normalmente vem lindo de um lado e do outro lado vem meio cagado. Essa daqui não. Essa daqui veio top dos dois lados, tá ligado? CSGO.net, cupom sorte. 40% de bônus. Você ainda participa do sorteio mensal de 43 mil reais em facas. Topler e luvas azuis. Tamo junto, meus lins. Deixa o like no vídeo se você gostou. E se você quer aí um depósito do CSGO.net na sua conta. Deixa o like se você quer e vem pra Twitch. Twitch.tv barra sol.